e como deixar o seu dbd em 120 fps família se vão começar aqui clicando unidor mais r vai aparecer aquela telinha na esquerda vocês vão digitar porcentagem app data porcentagem fechou vão dar um ok você vai parar nessa pasta você vão voltar uma pasta vindo aqui em Rome vai ter app data você clica em app data daí vocês vão vir aqui em local que é o primeiro depois vão em dead by daylight depois vão em saved e depois vão em config certo aqui para quem já sabia fazer o seu jogo resetou né depois de uma certa atualização porque agora não é mais o windows no editor que você usa para fazer essa mudança no fps sim o windows client é só você vir aqui na pasta windows client abram ela clica em game user settings fechou vocês vão descer um pouquinho vocês vão achar fazer um bagulho escrito frame rate limite que é exatamente esse aqui e aqui vai estar assim vai estar em zero que que vocês fazem a botar aqui em 120 pronto e para poder dar certo irmão aqui em bios e versailles que um pouco mais assim e vai estar tru aí vocês escrevem falso fazendo isso vocês só clicam em salvar e pronto seu dbd estará a 120 fps coisa tranquila coisa suave coisa fácil e eu espero que tenham curtido o tutorialzinho aí fechou família é nós